Ô meus jovenzinhos e jovenzinhas, estamos começando mais um vídeo de pack opening, e aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EA FC24 pra vocês, vídeo aqui das 7 horas da noite, porque a EA mandou o DM de Hero no domingo, só que domingo não tem live, então quando acontece isso eu sempre abro na segunda-feira do pessoal que não abriu no domingo, e trago pra vocês como uma amostra aí de alguns Heroes pra vocês verem, né, qual foi o pack weight, como que o pessoal aí se deu bem, se não se deu tão bem, e aí aproveito também pra dar uma analisada nos times aí dos viewers que vocês gostam, né, então top demais, esse DM de Hero veio por um time 86 que eu achei muito barato, acho que é uma obrigação aí, todo mundo tá agrandando o jogo fazer, porque é uma chance de tirar um Hero e o Hero entra com 3 de química, então até os Heroes que você fala, ah, não são tão top pro seu time, com certeza vai ser útil agora, porque a gente tá na segunda semana do jogo, do lançamento ali mundial, né, entrando na terceira semana, então é isso, e vamos começar nessa conta aqui de um jovenzinho de Portugal, ele tem o Dembélé 89, 68 jogos, 33 gols, dá pra ver ali pelo triângulo que é primeiro dono, ele comprou o Colomuane, fez o DME do Rodrigo, primeiro dono o De Jong, o Debronha, DME do Coquilin, comprou o Mendy, comprou o Araujo, comprou o Salibá, primeiro dono o Klaus e primeiro dono o Ederson, ele tem no banco aí a Smith, 88 de over, alguns jogadores especiais aqui, o Madson, o Darmian, o Kubo, o Kiesa, o Matheus Reis e o Wifer, muito, muito, muito bom time, esse Dembélé é absurdo, e esse Rodrigo também é top, e vamos ver quem que a gente tira de Hero pra ele, então Hero máximo 87, é o Joe Cole? DD? Não, é defesa direita, não, Scott, ela é boa com todo o respeito, ou ela é mais ou menos? Ela tem números ok, né? alta média 1,63, 4 de perna ruim, lateral direita, ela faz, é, só os dois lados direitos ali, né? Ela é meio ok, né? Quanto ela custa? Nossa, ela é muito barata, é, mais uma continha aqui, o jovenzinho tem o Griezmann, primeiro dono, comprou o Rafael Leão, tem o Madson ali, depois do POTM, o Debronha, primeiro dono, F? F? Tem o Coquilã, aí tirou também aquele cara, é o Doku, né? É, tirou o Doku no pack, e o Di Lorenzo, Condé, primeiro dono, Tomori, primeiro dono, Théo Hernandes, comprado, e Manhã, comprado, GG, bom time, hein? E vamos lá abrir o pack dele, como eu sei que é comprado, embaixo do estilo de entrosamento do jogador, se tiver o triângulo, com o número 1 dentro, é primeiro dono, se não tiver o triângulo, é comprado. Hero, 87 menos, e aí, Rappi, bom dia. Inglês? Zagueiro! É o King? Ledley King é o nome dele, caramba, ele é bem bom, 80 de ritmo, 8-9 de defesa, 80 de físico, hein? E ele tem um body type que parece ser o estoque? GG, boa carta, com certeza cabe ali no time, testar no lugar do Tomori, ou no lugar do Condé, né? Cabe o teste. Nessa continha aqui, vamos ver o time do Safadinho, quais são os jogadores colinho dele de primeiro dono. FC Santástico B. Ele tem, é tudo primeiro dono? Tudo primeiro dono, então o Safadinho tirou o Van Dijk, aí fez a Evolution do Danjuma que ele comprou, e o Modret ele tirou também, e ele evoluiu o Ansufati que ele tirou, né? E aí no banco ainda tem a MAP, Spinazzola, Madsen, tá. Pô, legal, time legal. Esse Modret aqui é bem brabo, né? E vamos abrir o Hero agora, chat. Hero, 87 menos. Eu quero uma mitada, um milionário agora, milionário tem um só, né? É o Cano. Né. Esse cara é carrasco ainda da seleção olímpica brasileira lá, que ele fez o gol lá de ouro, ele fez três gols no jogo, né? O Brasil tava ganhando de 3x1 da Nigéria lá na final olímpica, conseguiu tomar o empate, perdendo o gol de ouro, né? Nas Olimpíadas de Sidney, se não me engano, né, chat? O maluco é o maior carrasco brasileiro esse Cano aqui. 3x3, média, média, 1,96 de altura. E só tem 78 de cabeceio, mano! Foi nas Olimpíadas de 96? Entendi. O cara tem 56 de impulsão e só 78 de cabeceio com tudo isso de altura, hein? Ô, Rodrigo, valeu pelo Tier 1, bem-vindo à família. E só corrigindo o que eu falei, o pessoal do YouTube, parece que as Olimpíadas que o Brasil perdeu da Nigéria foram em 96, aqui. Meu chat me corrigiu e foi semifinal. Perdão, tá? Eu era um piquititico ainda, não lembro direito. E vamos ver aqui esse time. Fez o DME do Rodrigo, tirou o Sonaldo, tirou o Diaby. Todo mundo tirado aqui, né? É, todo mundo primeiro dono do time titular. E o Talisca aqui também, o Leroy Fê. Oi, Serrita. Wilson! A Banini, como a Banini não está no banco? A deusa do futebol joga demais. O que essa Banini joga é absurdo, chat. Os melhores PD pra evoluir, se pá, é o Politano e o Malcom, né? O pessoal tá falando. É sacanagem, né? É sacanagem. Deveria, ou garantir a Hero, deveria excluir esse cara, mano. Ou excluir logo ele de Hero, né? O cara ainda vem chifrando todo mundo ali, ó. Eu não quero tomar chifrada sua, cara. Você é um goleiro de 1,70, pô. E... Tinha que tirar esse cara, né? Muita sacanagem tirar ele, chat. De verdade. Esse cara não deveria poder vir, não. Mais aqui um, olha lá, Flu. Será que ele fez o DME do Beckham? Corajoso, hein? Ô, Rafael Massoneto, meu velho. Obrigado aí pelo sub de presente pro Jonathan, hein? Tamo junto, é nóis. Deus abençoe. Aí um mod presenteando outro mod, hein? Obrigado, Cássio, pelos 10 meses. Gostei desse time. O cara tem o Van Dijk primeiro dono. Bom dia, pele. 10 meses. Vamos por mais. Bom dia, 10 meses. Obrigado aí, Cássio. O Rúdigo é primeiro dono. Boacar também. Ederson. Leva. Full first holder. O cara que ele upou aqui também. O Fátio é primeiro dono. Massa. Tem o Aralho no banco. Colomuane no banco. Varane nos não relacionados. Bons jogadores de primeiro dono. Tá bugado? Se você ativar a pirotecnia do gol, fica um poste no centro do campo? E aquele bug que eu postei no Instagram lá, caralho, do... O jogador de linha foi pro gol e o jogador do gol foi pra linha. Vocês viram esse bug? Esse cara é muito engraçado nas redes sociais, o Berbatov. A gente sempre fala, o cara é gente boa demais. Ele é bom ou não? Quanto ele custa, chatinho? Jogou pra caramba no United esse cara, viu? Nossa, ele é super barato. Aqui não deve ser muito meta, né? Dimitar, Berbatov. Três... Quatro barra três. É um insulto. A Yei nunca viu esse cara jogar, fazer uma carta dessa pra ele. É um insulto, chat. Ó, mais uma continha aqui, hein? Será que esse aqui é colo? Vamos ver o time dele, chat, antes da gente abrir o rio. Que time é teu, meu filho? E... Ô, Fabrício, obrigado pelos cinco meses, mano. Salve, pele. Deus abençoe. Você acha que Rodrigo vale a pena? Rende por muito tempo. Obrigado, meu. Valeu aí pelos cinco meses. Deus abençoe também. Cara, eu acho que o Rodrigo tá no preço justo, tá? E acho que sim, ele rende por um bom tempo, mano. É... Acho que se você tá pensando em fazer ele, pode fazer. Essa cascarina aqui, bugada, hein? Tem Playstyle Plus. O Griezmann também tem. O Griezmann é insano nesse jogo. O Varane tem. Timezinho humilde, vai. É agora. Vem, Ayayaturê. 87 de over. Venha, lindo. Confia. É... O Joko é MD? Ou é PD? É o McManaman. 89 de ritmo, 77 de finalização, 84 de passe, 87 de condução. Ele é bom. Né? Ou não? Não é bom? GG? É, pá. É GGzinho, né? MD, MEI, PD e ME. O que é muito bom jogar dos três lados. Dos dois lados. É bom. Dos dois lados e pelo meio, né? Alta média é 1,83. É. Qual que é o preço dele? Ele é horrível em game? É mesmo? Ele tá uns 100 mil, mais ou menos. É, eu conheço o McDonald's. É. McManaman, não tanto. Isso aí, chat. Ele comprou o Tersteg, hein? Vai ter o Sané, primeiro dono. Tá usando os carinhas aqui do base de elenco, que é legal. Show. Tem o Cidilhar aqui no banco também. Santis, Reina. Babagid! Que fez o gol lá de bicicleta no vídeo do Tio Pedro. Darmian e o Ilaha Man, de 85. É, se você trombar ele no metrô em Londres ali, você não sabe quem é o McManaman, chat. É, mas... É. O primeiro que vem duas vezes é logo esse cara, chat. É, triste. Foi mal, parceiro. Queria, queria ter tirado algo melhor pra você, viu? Tirar esse maluco aqui é triste demais. O canal é parceiro da Blaze. A Blaze é um site de jogos única e exclusivamente para maiores de 18 anos, onde você pode colocar o seu dinheiro e jogar para ganhar ou perder. Então, entendam. Sempre tem risco de você perder numa chance de você ganhar. Então, não tem garantia de vitória. Sempre para maiores de 18 anos. Em hipótese alguma, se você for menor de 18 anos, acesse a Blaze, porque ela é exclusivamente para maiores de 18 anos. Eu tô aqui nos jogos originais da Blaze, no Crash. O Crash é um jogo onde você pode colocar uma quantia e você pode deixar essa quantia aqui e retirar antes do foguetinho crashar. Quanto mais ele subir, maior vai ser o multiplicador. Então, esse aqui estourou, né? Subiu ali há quase 20 vezes, passou das 20 vezes e crashou com 20,88. A pegada é que você pode arriscar, deixar por mais tempo para tentar lucrar mais, porém, você corre o risco dele crashar e você acabar lucrando menos, né? Você acaba perdendo o valor que você apostou. Então, tudo é uma questão de você estudar seus riscos e poder ganhar ou poder perder. Por isso, jogue sempre com responsabilidade. Eu vou colocar agora 5 mil reais e vou fazer uma retirada em algum multiplicador para vocês verem. Então, eu tava com 35.826, coloquei 5 mil reais. Tá subindo o foguetinho, vai passar de 1,3, vai passar de 1,4, 1,5, 1,6. Tá se aproximando ali de 2, 1,8, 1,9. Opa, tirei. Então, retirei com o multiplicador de 2,09, que foi bem antes dele crashar. Então, dos 5 mil que eu apostei, ganhei 10.450 e subi para 41.276. Então, é mais ou menos assim que funciona, né? O crash. Você tem aqui também os outros originais da Blaze que você pode, e caso você queira utilizar o cupom Pelegrino, você vai ter 40 rodadas grátis aqui nesses originais, além de até mil reais de bônus de depósito. Lembrando sempre que são para apenas maiores de 18 anos, menores de idade, não podem jogar na Blaze. Aqui, no buraquinho, você pode clicar e depositar ou sacar, e dá pra fazer também via Pix, e você pode utilizar a Blaze pelo seu celular ou pelo seu navegador do computador. E mais um que fez o Beckham aqui, tem o Depô, Dembélé e Vini Júnior nas pontas, ambos de primeiro dono, meus amigos. Ele tira o Vini e o Dembélé, mano, os dois juntos são tipo um milhão e meio, cara. Eu falo, os caras são conta marcada, ninguém acredita, chat. É o Dempsey, né? Ele é um dos piores, não é, chat? É ele fazendo aqui o negócio do bigode, não é? Esse cara é irritante de tirar, mano. Ele é tipo, é melhor tirar o Campos que a 87 de over do que esse cara. Tá usando o Wilson. E ele tirou aqui um Cannavaro, hein, mano? O Cannavaro é bola pra... Ó, 93 de defesa, mano. Pra essa altura do jogo, ele é muito bola. 111 jogos já, deu 3 assistências ainda. Baixa alta. Não sei como os malucos tiram essas cartas, mano. De verdade, não sei, velho, como eles conseguem, entendeu? Eu acho que nesse EA FC, a gente no Rumo à Glória já chegou a tirar alguma carta 90 ou mais? Acho que não, né? A gente não tirou nenhum 90 ou mais. Acho que o máximo que a gente tirou de over foi 8-9, né? Eu não me lembro, pelo menos, viu? No Rumo à Glória, não. Canne? Não, não tiramos o Canne. É outro Dempsey. Não, não vi nenhum Mbappé. Não vi nem Shareplay, nem nos adversários da Weekend League, nem nos adversários do Rivals, nem no Mata-Mata, nem no Squad Battles, mano. O Mbappé é muito raro. Não se vê em nenhum dos times aí. É um timezinho humilde, vai. É, humilde. Humildade esse time aqui, gente. Jogo Jota, Rafael Leão. Rafael Leão, que é um destaque, né? Mas de resto, jogadores muito humildes. Bom. É a conta secundária, né, Barzão? Ô, é, o Lizarra Azul? Ah, tem a Bom Pastor também, né? É... Porra, é uma boa carta? Qual a altura dela? Ah, o Lizarra Azul é 8x8. Ah, então o Lizarra Azul não podia ser, né? Eu esqueci do over dele. Ela é ok? Qual que é o valor dela? Vamos ver. Porra, ela é cento e poucos mil. Tamo falando de 1,63, alta, alta, 3,3. É. A carta ok. Cara, a mina era lateral, fez 46 gols em 92 jogos pelo Monte Pelé. What the fuck? A mina faz mais gol que atacante, pô. Se trouxer um atacante aqui pro futebol brasileiro fazer 46 gols e fizer 46 gols em 92 jogos, é um novo Pelé, mano. Vamos pra mais uma conta aqui pra gente abrir o Hero. Ele quer alguma carta usável. O jovenzinho tirou o som. Aí, ó. Faz aí o DME do som. Gasta aí 750 mil. Ele tem um som que é quase igual, gratuito. E... Madison. O Marcos Lourenti com o Griezmann. Rodrigo, 87, que ele fez o DME também. GG. Bão, bão. Gaia aqui, esse Gaia, né? Da promo. Tem Alex Morgan e a Rolfo no banco. Vamos lá. Hero 87. Massimo. É o Papam, né? Jean-Pierre Papam. Não, não. O Guvu. Achei que era o Papam. O Papam vem aqui também, né, chat? O Papam é 87, não é? Mas o Guvu é melhor que o Papam pra meta do jogo. Ele é 89, o Papam? Ah, então o Papam não vem. Foi mal. Caramba, o Guvu é quase 400 mil, mano. 4 barra 3? Nossa, ele é bem caro. Eu não esperaria que ele fosse tão caro, sendo 4 barra 3 atacante, viu? Os números dele são bons, né? Bons. 4 barra 3 que é um pouco chato, mas é uma boa carta. Essa continha aqui, ele tem vários jogadores bugados, né? Colomuane que ele comprou, Diaby que ele tirou, Ansufati que ele upou. Ele tem alguns jogadores que não são muito bugadores, mas são bons jogadores no jogo, como De Bruyne, De Jong, o Casemiro que é um cara fora da meta, né? Essa carchal é absurda. A dupla de zaga, ele tirou os dois do Barcelona. O Condé correndo 84 e o Araujo. E tá usando o Balde na lateral direita, hein? Bão. Não, de novo, ele é o terceiro, não é? Caramba, tá vindo muito Dempsey, chat. Tá foda, viu? Dempsey é triste. Mais uma continha. Primeiro bugheader que eu vejo, acho. Não tô vendo muita gente usar o bugheader. Quantos gols tem o bugheader dele? 35 ele pagou 2 mil moedas. 35 jogos, 23 gols, 11 assistentes. Ele tem o Playstyle Plus do Cavadinha. Bugado, hein? Tic Tac, o Firula, o Técnica e o Trivela. Colo o Moane, aí tem o Rodrigo também do DME. Olha o Rob Kine! Primeira vez que vem ele, chat. De 86 de over. Cartaça, manos. Quanto que ele é? O Rob Kine tem que ser caro, manos. Tem que valer, sei lá. É, né? 300 ali e tal. Tá bom. GG. Um time com o Lewandowski 92. Que é uma cartaça. Ele tirou. Imagina quando o pá é esse cara, né? E aí tá usando o raspador e o pado também. Igual a gente upou no Rumo à Glória. Tem ali o Bellerin. Bremer e Tomori. Na zaga o Tomori corre 86. É absurdo, né? 86 de defesa, 82 de física. É um absurdo esse Tomori. O Marcos Lorenti e o Jude Bellingham também. Com a Quica no banco. Vamos lá. Hero máximo 87 dessa continha. É o Crouch? Se pá, o Crouch. Acho que ele é o único, né? Atacante em inglês. Aff, Maria. Deus é, mas... O cara só tem 80 a mais de finalização, gente. 74 de peso, 75 de passe, 78 de condução. E 80 de físico. Quem que vem pra nós aqui nesse time desse jovenzinho? O Mitoma 85 é bugador pra caramba também esse Mitoma, né? Geral usa o Mitoma junto com o Kubo. Os dois do Japão. Inclusive ele até tem o Kubo, mas tá no banco. Junto com a Banini. Ramires! Vamos! Ramires 86 é o segundo mais caro, chat. Ele só é mais barato que o Iaia, certo? Das opções que podem vir aqui. Fantástico, chat. GG. Quanto que ele tá valendo? É uns 700 mil, não é? Ou eu tô doido? Cara, até mais, mano. Ele tá mais de um milhão! Mano, ele tirou um hero milionário, chat. Eu achando que ele tava 700 mil, o cara tá um milhão no mercado. E aqui, essa conta aqui, o jovenzinho tirou o Debronha. Tirou o Modric. O Paul, o Fati tirado. Tirou o Levan. Griezmann. Tonalha é uma boa carta também, né? Bom time. E o que que vem no hero aqui? É o Mostovoy. Sabe por que que ele é bom? Porque ele tem bons números e ele é 4 barra 5. 5 de perna ruim tá muito bom nesse IAFC. Então, os números dele não são geniais, né? Ele não corre tanto e não chuta tão bem. Mas, tecnicamente, 5 de perna ruim ajuda demais. E quanto que ele tá custando o Mostovoy no mercado? Ele é muito barato, né? I see your heart, see your mind, see all you hide I won't let you go Can't let this fall When you lose yourself Falling right beside you ... ... ... ... Tchau, tchau.